Os ursinhos Lili era uma vaidosa ursa, bimba inteligente e pop sapeca, os três ursinhos. Andando pela floresta, a vaidosa Lili cheirou uma flor e daí para a frente queria cheirar como ela. Que absurdo. O inteligente urso bimba disse a ela que poderia ter um cheiro mais agradável, usando essências e perfumes. O sapeca pop se divertira muito com a ignorância de Lili, que arrancava as flores da floresta sempre gritando, Um dia vão ter seu cheiro. Ele se divertia, mas ficava indignado com tanta degradação promovida pela Lili. Apesar de sapeca, era um ursinho consciente e politicamente correto. Irritada, continuava cheirando as flores por onde caminhava. Um dia, inalou o cheirinho de uma flor que não era tão agradável assim. Para ela, foi uma decepção. Pensava que todas as flores tinham o mesmo cheiro. Outro absurdo. A partir daí, incomodada com seu próprio cheiro, não cheirava mais as flores, com tanta frequência assim. Tinha o prazer de arrancá-las, contribuindo ainda mais com a extinção delas. Bimba e Pop decidiram formar uma cidadã consciente e defessora do meio ambiente. Com muita conversa, conseguiram convencer Lili, que de imediato aprendeu que cada espécie tem seu próprio cheirinho e que é necessário se enquadrar na natureza, usando parte dela se precisar, desde que a respeite para não acabar com ela. Ela aprendeu a lição. Desenvolveu técnicas e químicas. Abriu uma perfumaria naquela floresta encantada, onde dava seus primeiros perfumes gratuitamente e palestras de como cuidar do meio ambiente. Vamos seguir o exemplo de Lili, Pop e Bimba. Vamos usar a natureza sem degradar o meio ambiente. Lili, Pop e Bimba.